...feira, pela Delegacia de Combate à Droga da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O artista é investigado pela realização de um show no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. Apesar das proibições devido à pandemia, o show estava acontecendo. Quero saber aqui da Rani, tô sabendo que já tá caindo... Tá de guarda-chuva, olha aí. Tô de invocado, ela não tá me escutando hoje, não? Ela tem um guarda-chuva, eu tô cego. Isso aqui não? Isso aqui não é um guarda-chuva, não? Eu tô cego. Eu tô cego, tô, Pontes. Rani Veloso, boa noite, conta essa história pra gente, Rani. Eu acho que ela não tá escutando, não, porque ela tá muito séria. Ela tá mais séria do que o galo na curva. Rani, tô com você, Rani. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Não tô escutando vocês hoje, infelizmente. Mas vamos mostrar esse caso que repercutiu nacionalmente do cantor Belo, que tá sendo investigado e hoje a polícia, a delegacia de combate às drogas do Rio de Janeiro, cumpriu esse mandado de busca e apreensão na casa do cantor e levou o cantor detido. Isso porque ele realizou, no último fim de semana, um show, mesmo com todas aquelas restrições que a gente sabe que a gente tá passando neste momento. Aí vocês vão ver agora, na reportagem, as imagens da aglomeração que o cantor causou. Vamos ver. Belo é investigado pela realização de um show no sábado, no Complexo da Marés, na zona norte do Rio, apesar das proibições por causa da pandemia. Como o evento foi em uma escola estadual do Parque União e não teve autorização das autoridades, a polícia também investiga a invasão ao colégio. Segundo investigadores, as salas de aula do CIEP professor César Perneta foram utilizadas como camarotes. A operação se chama É o que eu mereço, em referência a uma das músicas do cantor, que chegou à delegacia de combate às drogas por volta das três e meia da tarde desta quarta. Ele afirmou que precisa saber o que está acontecendo enquanto achar que cantar e fazer música é crime. A mulher de Belo, a modelo Graciane Barbosa, visitou o cantor na cidade da polícia e postou um texto no Instagram. Graciane também afirmou que o cantor cumpre normas e testa a equipe contra a Covid-19. Após ter aberto o inquérito para apurar as circunstâncias do show de Belo na Maré, a delegacia cumpriu quatro mandatos de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão. Uma das buscas foi na série da produtora organizadora do evento, onde foram apreendidos equipamentos, aparelhagem de som, documentos e veículos. Também foram recolhidos computadores e outros pertences na casa de Belo, na Barra da Tijuca. As imagens do show circularam pelas redes sociais, fãs postaram vídeos em cima do palco na hora da apresentação na Escola da Maré, onde era possível ver uma grande aglomeração. Essa não é a primeira vez que o cantor Cubelo é preso, em 2002, 2004 ele também foi preso, só que daquela outra vez condenado por associação para o tráfico. Lembrando que dentre esses mandados de busca e apreensão, o chefe do tráfico da Zona Norte, no Rio de Janeiro, também foi alvo dessa operação de hoje. Tá certo, Rony? Obrigado, não vou nem me alongar com a...